Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Karina Carvalho, sou a diretora executiva da TI Portugal. Estou a substituir o nosso presidente da direcção, o Nuno Pinha Roo. Questões pessoais não conseguiu estar presente na sessão de hoje, só por isso é que temos um painel muito pouco paritário desta vez. Para variar, às vezes acontece o contrário. Nós hoje vamos discutir os fundos europeus e o PRR, o que é que deve ser feito para salvaguardar esses fundos. E eu tenho comigo no painel a Fernanda Marques. Fernanda Marques é atualmente a chefe de divisão de planeamento, perspectiva e avaliação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdeutejo. Tem uma licenciatura em Sociologia pelo ISCTE, na área do planeamento urbanístico. Aliás, começou a sua atividade na Câmara Municipal da Almada, na área do planeamento urbanístico. Desde 2005, que exerce funções de dirigente na Câmara Municipal da Almada, sendo responsável pela coordenação das candidaturas executadas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional e pela preparação do Quadro de Investimento do Município ao Portugal 2020. Entre 1997 e 2005, coordenou a execução da candidatura ao Programa de Reabilitação Urbana, financiado pelo Espaço Económico Europeu, e a candidatura à Almada Cidade Digital, ao Programa Operacional da Sociedade de Conhecimento. Portanto, alguém que é especialista nesta área dos fundos europeus. Muito obrigada, Fernando, por ter aceito o nosso convite e estar aqui em nome da CCDR. Temos também connosco a Ana Carla Almeida. A Ana Carla é Procuradora-Geral Adjunta da PGR Regional de Évore e é atualmente a coordenadora do Tintang Rios de Fraude dos Recursos Financeiros da União Europeia, mais conhecido por Tintang PGR. Esteve no Departamento Central de Investigação e Ação Penal até agosto de 2022, onde foi coordenadora das secções de prevenção e investigação de crimes relacionados com fundos europeus e crimes de corrupção. Além desta coordenação, dirigiu também investigações nestas mesmas áreas e desenvolveu e tem vindo a implementar um modelo colaborativo de investigação multidisciplinar adaptado à criminalidade económica e financeira relacionada com os fundos europeus. Foi também formadora do Centro de Estudos Judiciais de 2001 a 2007 para a fase prática de colocação de magistrados nos tribunais. Organizou e dirigiu várias ações de formação e apresentações em Portugal e no estrangeiro sobre temas de defesa dos interesses financeiros da UE e sobre o modelo de investigação multidisciplinar. Carla, muito obrigada novamente por ter aceito mais uma vez estar connosco. Já não é a primeira vez. Muito obrigada. E, finalmente, a Susana Peralta. Susana Peralta é professora associada da Nova SBE. Tem um doutoramento em Economia pela Universidade Católica de Louvão, na Bélgica. É especialista em Economia Pública e Economia Política, com especial incidência na fiscalidade e federalismo fiscal. O seu trabalho é publicado em revistas académicas, inúmeras delas, e obteve financiamento da Fundação Portuguesa da Ciência e Tecnologia como investigadora principal em vários projetos de investigação. Ensina e deu vários cursos na Nova SBE, incluindo Finanças Públicas, Microeconomia, Ética e Política Económica e Pobreza, Conceitos e Desafios. Ensina também Economia em Programas de Educação Executiva. Foi diretora académica de Mestrado em Economia, de Mestrado em Investigação e de Doutoramento em Economia. Atualmente faz parte do Comitê de Gestão do Doutoramento em Economia e Finanças e é também, para o nosso orgulho, membro da Transparência e Integridade da Associação Cívica. Obrigada, Susana. Como sempre, as nossas tutelhas, o objetivo é que seja um espaço de discussão e de debate. Vamos começar com uma comunicação, cinco, dez minutos por parte de cada uma das nossas oradoras, e depois disso lançamos o debate. Eu tenho algumas perguntas, muitas para fazer, e vocês aqui e lá em casa também. Eu vou passar então à pergunta, pedindo-lhe que utilize este microfone. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, os que estão aqui e os que estão em casa. É um gosto estar aqui, portanto agradeço à vossa associação e na pessoa da Karina, o convite à CCDR de Lisboa e a possibilidade de poder conhecer-vos também, conhecer o vosso trabalho com maior proximidade. E esta iniciativa da professora é aberta, portanto, que é muito importante e que tem muito gosto em participar. Queria começar por dizer que o meu testemunho não é, portanto, e que vai incidir sobretudo sobre o PRR, embora, como se disse antes, eu trabalho há muitos anos no acompanhamento e na execução de fundos europeus da parte dos universitários que concretizam os investimentos e durante muitos anos, como já foi dito, trabalhei na Câmara da Almada neste momento do lado da CCDR numa outra posição, mas, e portanto, a minha intervenção e o meu testemunho é nessa qualidade muito particular. Portanto, eu não estou aqui em representação nem da estrutura de missão, nem, enfim, das entidades que a um nível mais abrangente, digamos, acompanham a execução deste programa. Para vos falar, portanto, da experiência que tem sido nestes últimos dois anos, três anos, de acompanhamento e de implementação do PRR nos projetos que estão a cargo também da CCDR enquanto beneficiário intermediário deste programa. A CCDR Lisboa Valdo Teja é, portanto, tal como muitas outras entidades de administração pública beneficiária intermediária do PRR, tem um contrato de financiamento formalizado com a estrutura de missão, que é a entidade de missão recuperar Portugal, que é a entidade que tem as funções globais de execução deste programa e, portanto, acompanha um conjunto de projetos no terreno que são esses, sim, desenvolvidos e executados por aquilo que chama na nomenclatura do programa os beneficiários finais e, no caso, os programas dos investimentos que nós acompanhamos são projetos executados por municípios. portanto, neste momento, a nossa interação com os investimentos que estão a ser acompanhados por nós são diretamente com entidades públicas, neste caso, municípios e, em concreto, estamos a acompanhar uma dimensão de investimento ligada às infraestruturas rodoviárias com o município de Setúbal e com o município de Torres Vedras. Estamos a acompanhar um projeto de investimento do município de Rio Maior relativamente à qualificação de um parque empresarial existente naquela zona e que tem como objetivo materializar um investimento sobretudo relacionado com a instalação de uma central fotovoltaica, com a constituição de uma comunidade de energia renovável e com um conjunto, digamos, de serviços associados a esse investimento. Somos beneficiário final na execução de uma parte do programa Qualifica, portanto, somos responsáveis pela qualificação de ativos da administração pública da área de Lisboa e Valdotez, portanto, eu estou a falar a partir de uma entidade de nível regional, portanto, tem uma área de intervenção territorial considerada e, neste momento, em resultado do processo de revisão da reprogramação que o PRR está, que foi já encerrado e que está a começar a implementar, vamos também acompanhar a execução e aqui mais uma vez com municípios dos investimentos que vão realizar-se para a requalificação e construção da rede escolar do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário e que, no fundo, decorre do processo de centralização na área do ensino que tem estado a decorrer para os municípios. A experiência deste período com a assunção, digamos, do papel da CCDR de beneficiário intermediário julgo que está alinhada com muitas entidades e serviços e agências do Estado que, no fundo, a quem foi cometida esta função. Penso que, numa fase inicial, de forma pouco preparada, naquilo que foi a articulação com estas estruturas do Estado e, portanto, tivemos alguma, enfim, uma fase um bocadinho desorganizada, vamos dizer assim, na resposta às solicitações que o PRR nos trouxe e que tem a ver com estas funções, como digo, que são fundamentalmente de caráter operacional de acompanhamento da execução. O modelo de organização e os pressupostos de gestão do PRR têm sido apresentados e são quase sempre apresentados pelos seus promotores diretos e falo aqui fundamentalmente da estrutura de missão da Recuperar de Portugal, cometendo um modelo organizacional inovador na gestão dos fundos de coesão, apresentando algumas diferenças que são relevantes e que penso que poderão, vamos ver, penso que ainda é muito certo de termos balanços definitivos, mas que poderão de facto vir a ter aqui alguns elementos diferenciadores face a esse modelo dos fundos de coesão. E um deles tem precisamente a ver com esta figura do beneficiário intermediário, que não existia, não existe, continua a não existir na aplicação dos fundos de coesão. Esta, existe uma formalização da relação entre nós, beneficiários intermediários, e a estrutura de missão que representa o Estado português na relação com a Comissão Europeia, através de um contrato de financiamento em que nós assumimos responsabilidades de execução dos projetos e dos investimentos, pese embora neste caso não sejamos nós que nos vamos executar. Portanto, há aqui uma particularidade que é bastante diferente naquilo que depois resulta na forma como nos envolvemos na própria materialização e acompanhamento dos projetos, e penso que pode ser, ter aqui benefícios que podemos eventualmente depois discutir. esta corresponsabilização com aquilo que são os beneficiários finais na execução dos projetos acontece, quer relativamente ao cumprimento dos marques e metas que estão associados à execução do programa, mas também a questões de natureza técnica que os próprios projetos, digamos, vão executar. Por outro lado, o PRR é um mecanismo que é baseado no desempenho, penso que também todos nós já ouvimos essa dimensão, e na verificação dos resultados alcançados. Portanto, a relação do Estado português com a Comissão Europeia é também de natureza diferente relativamente a outros processos e é baseada na tal verificação do cumprimento de marques e metas e para que os desembolsos aconteçam, os desembolsos financeiros aconteçam, não é necessário que haja aqui toda a apresentação de despesas e verificação de despesas nesta relação entre o Estado e a Comissão Europeia. Contudo, isto passa-se assim ao nível da relação entre o Estado e a Comissão, não se passa assim cá dentro, não é? Portanto, cá dentro nós continuamos a ter, e penso que isto às vezes não é suficientemente explicitado, a nível nacional continuamos a ter uma relação com a execução financeira e física que se suporta em todo o fluxo documental e toda a panóplia de procedimentos que convista à comprovação ou comprovação das despesas realizadas e da realização física dos investimentos que segue aquilo que é, digamos, a tipologia e o modelo do resto dos fundos que o país executa. Pronto, isto que era relativamente à execução de despesa quer à verificação física dos investimentos e quer ao cumprimento daquilo que são os princípios transversais por exemplo no domínio ambiental e que o PRR vem trazer um conjunto de novos requisitos e exigências que penso que também um pequeno parênteses relativamente a estes em concreto a administração pública não estava ainda suficientemente habilitada para cumprir quando nos confrontamos com ele e penso que continua a não estar em grande medida. digamos que é um trabalho que se vai desenvolvendo à medida que a execução vai acontecendo quer depois de todos os outros princípios de não discriminação e de cumprimento de um conjunto de outros princípios. Os beneficiários intermediários como eu já disse também coassumem responsabilidades de cumprimento de condições técnicas associadas à execução dos projetos o que em alguns casos também representam desafios significativos em entidades como é o caso do município ou da CCDR de natureza muito transversal e em que poderão portanto vir a acompanhar projetos de natureza muito diferenciada para o qual têm que ativar digamos competências técnicas também estas muito diferenciadas. Ora bem a verificação destes princípios baseia-se na parte das entidades que os executam no compromisso de adotarem e desenvolverem e cumprirem um sistema de gestão e controle interno que é destinado precisamente a prevenir detectar e corrigir aquilo que são consideradas as quatro tipologias de irregularidades graves que podem ocorrer nestas operacionalização destes investimentos e que tem a ver com os conflitos de interesses portanto o combate à não existência de conflitos de interesses por parte dos agentes que são que integram as equipas e as várias estruturas que acompanham os projetos o risco de fraude o combate à corrupção e o duplo financiamento assegurando portanto todos nós assumimos o princípio de seguir a boa gestão e a salvaguarda dos interesses da União no cumprimento deste programa este sistema de gestão e controle interno é composto por um conjunto de instrumentos de controle formalizados que estão formalizados e que foram sendo também formalizados um bocadinho ongoing à medida que fomos avançando na execução dos projetos nos últimos dois anos três anos e divulgados sob a forma de manuais de procedimentos ou documentos de gestão organizacional que as entidades vão ter que ir produzindo ao longo deste tempo e penso que neste momento digamos que estamos numa fase de uma primeira estabilização na produção destes instrumentos e desta documentação e que no fundo obrigam todos os agentes da administração pública que participam no processo e que são muito diversos vou dar alguns exemplos a declaração de política antifraude os códigos de ética e conduta profissional as declarações de insistência de conflito de interesses que todos nós temos que formalizar e que estão arquivadas nos processos as questões das segregações de funções entre quem analisa candidaturas ou está envolvido no processo de decisão de investimentos e depois quem acompanha as execuções as atualizações ou desenvolvimento dos planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas que as entidades têm que ter e o desenvolvimento e a gestão dos canais de denúncias que também as entidades têm que ter a funcionar a partir dos seus sites naturalmente muitos destes instrumentos constituem digamos obrigações existentes na administração pública não são novidade e aplicam-se atualmente e estão regulamentadas a todas as áreas que têm a ver com a execução de investimentos de natureza pública portanto diria que aquilo que tenho observado a partir deste meu digamos local de observação e de envolvimento do processo é que o PRR vem acrescentar a estas dimensões um reforço e uma maior centralidade se quiserem de uma forma mais sistemática mais organizada a estas práticas que a administração pública já tem necessariamente nestas matérias de conflitos de interesses riscos de fraude corrupção duplo financiamento na aplicação de fundos europeus penso que o modelo de organização e gestão que está associado à implementação do PRR apesar como já disse todas estas dimensões não serem novas implica uma mobilização sem precedentes da administração pública de forma praticamente horizontal e transversal na implementação destes investimentos e isso é penso eu uma relativa novidade portanto acho que neste momento há um vasto conjunto de entidades que estão a participar na implementação do programa e portanto julgo que esta envolvimento e esta decisão e este modelo de envolvimento terá resultará também para além de outras dimensões num processo de capacitação institucional das entidades de administração pública que nele participam que não é de sumendos de orientação para resultados face àquilo que são exigências muito significativas do programa e de internalização digamos organizacional de procedimentos relativos a estas matérias que julgo que poderão ter resultados na qualificação da administração pública e dos seus agentes naturalmente que estamos num momento inicial da execução e portanto as avaliações que fazemos são muito avaliações ex-ante ainda sobre o impacto da implementação do PRR nesta elevação dos níveis de resposta em matéria de transparência e prestação de contas mas julgo que a montagem das estruturas de acompanhamento e o elevado escrutínio também é que temos assistido e em que penso que também há um maior interesse pelo acompanhamento destas dimensões por parte da generalidade das entidades e dos órgãos de comunicação social e do público em geral significa que de facto o escrutínio alargado relativamente a esta execução é também relativamente significativa portanto para acabar e nesta primeira intervenção diria que há de facto um alinhamento procedimental muito significativo entre as entidades que estão envolvidas na organização do processo pela obrigatoriedade de efetuarem e de atualizarem os seus sistemas que estão em controle interno por uma melhoria de processos e por um desenho de processos relativamente a todas estas dimensões por uma maior banalização e multiplicação de auditorias ações de acompanhamento supervisão controle orçamental julgo que são fundamentais para que todas estas dimensões sejam também algo que acontece com alguma regularidade e naturalidade na administração pública portanto penso que isso é importante que aconteça pela existência de um sistema centralizado de reporte que é também tornado público e acompanhado através de um conjunto de indicadores que são disponíveis e finalmente pelas iniciativas de capacitação e formação que estão a começar a ser estruturadas penso que no início elas foram de facto arrancaram demasiado tarde em relação às necessidades que nós sentimos nas várias entidades mas penso que neste momento elas estão a ser organizadas e destaco aqui a iniciativa Academia PRR que está em curso com uma oferta formativa significativa e que envolve o Instituto Nacional da Administração portanto diria que relativamente a mecanismos de salvaguarda da boa execução dos fundos o PRR pode ser um caso interessante para todos acompanharmos naturalmente que penso que é importante mantermos este escrutínio ao longo do processo todo e penso que pode haver aqui também elementos que contribuam para a mudança organizacional nas entidades que estão envolvidas para uma qualificação do Estado e dos seus agentes e de facto para um aumento da exigência no escrutínio destes processos que é fundamental e na sua banalização penso que é fundamental para que todos estejamos temos ao que vai ser desenvolvido está já perfeito não sei se me alonguei na viagem não faz mal temos também que estar vigilantes em relação a isso perfeito perfeito Fernanda ok obrigada desculpa muito obrigada obrigada sim se calhar vamos passar para a Ana Carla depois a Susana e depois então entramos no debate que é para não perdermos o raciocínio também também já estou a tirar algumas notas vocês tirem e a ideia também é que possam depois conversar umas com as outras e dialogar também se quiserem obrigada Ana Carla ok muito obrigada muito boa tarde a todas e a todos muito obrigada pelo convite nunca digo que não quando o tema é de interesse público mas aqui não podia mesmo dizer que não a transparência internacional de Portugal faz parte também do think tank e portanto não havia como só se me acontecesse mesmo uma grande desgraça mas também podia haver quem me substituísse só uma pequeníssima correção na apresentação eu não sou coordenadora do think tank eu só faço essa correção porque isso tem a ver com a própria natureza do think tank o think tank tem um conjunto de pessoas que não precisam de ser coordenadas eu sou apenas dinamizadora portanto faço umas coisas mando uns mails aborreço as pessoas para fazer coisas é isso que eu faço no think tank mas não coordeno porque pela própria natureza as pessoas não precisam de ser coordenadas eu trouxe apenas aqui enfim um pequeno powerpoint até para me disciplinar um bocadinho no tempo e também nos assuntos que queria partilhar convosco são três ideias fundamentais e algumas não é que sejam menos importantes mas que enfim estão relacionadas e talvez para não esquecer então as três ideias fundamentais a primeira é o interesse público eu vou olhando aqui para o meu computador talvez o interesse público deste tema portanto o tema é ah ok vamos lá ver se eu consigo então se calhar vou pousar aqui a mudar os slides com a caneta muito bem então é o de cima certo muito bem já estive em sítios que isto estava armadilhado e era o contrário portanto convém sempre perguntar muito bem então o interesse público do tema o tema era o PRR mas era também o Portugal 2030 no fundo esta coisa dos fundos europeus que felizmente ao fim de muito tempo passou a ser um assunto que passou para a opinião pública as pessoas começaram a interessar-se porque finalmente compreenderam que quando estamos a falar de fundos da União Europeia estamos a falar dos recursos financeiros que têm um impacto muito significativo no desenvolvimento económico e social de Portugal no fundo na execução das políticas públicas de Portugal porque na verdade na verdade é isso que dizem os tratados é o que dizem o tratado de funcionamento da União Europeia os fundos estruturais são digamos que o braço financeiro da execução do próprio projeto europeu e portanto de facto é um assunto muito importante e eu tenho até pena que não tínhamos percebido isso mais cedo e não tínhamos trazido esse assunto para a discussão pública portanto o interesse público do tema e a primeira enfim ideia é esta de que o desenvolvimento económico e social do país depende em grande parte da boa utilização destes recursos depois estes recursos estão absolutamente ligados à defesa da economia ao bem-estar da comunidade em geral e se estivermos a falar já não só estritamente da fraude mas da chamada criminalidade conexa ou enfim das práticas corruptivas como nós costumamos dizer em geral nós também estamos a falar no fundo da defesa da autonomia intencional do Estado e da capacidade do próprio Estado agir livremente na prosseguição do interesse público sem estar capturado por esse tipo de práticas e por fim estamos também a falar na confiança da comunidade na correção e objetividade no exercício do poder público e das funções públicas o que está intimamente relacionado com a autonomia do Estado na prosseguição do interesse público e ainda relativamente e aponto para onde? Para ali ok e ainda relativamente a este assunto digamos que o reverso da medalha que tem a ver no fundo com a má utilização destes recursos apenas algumas ideias há muitas outras mas enfim talvez as mais intuitivas a má utilização destes recursos tem como reverso um baixo nível de crescimento económico a destruição de funcionamento de regras de concorrência a desconfiança dos cidadãos no funcionamento das instituições e dependendo do nível de má utilização que estivermos a falar podemos mesmo estar a falar podemos mesmo digamos que colocar em causa o próprio funcionamento do Estado de Direito uma segunda ideia é a ideia da prevenção e a importância da prevenção a prevenção ela é importante é uma ideia intuitiva que todos conseguimos compreender ela é importante porque ela antecipa a proteção do que quer que seja que estejamos a falar neste caso estamos a falar dos fundos não é mas ela é também importante eu vou dizer de outra maneira ela é tanto mais importante nesta área quanto menos eficaz for o funcionamento da justiça talvez eu não devesse dizer isto mas por outro lado é a minha obrigação dizer isto porque eu talvez seja a pessoa melhor colocada para dizer isso com alguma credibilidade se me concederem não é? e em princípio conceder-me-ão senão não me tinham chamado em princípio em princípio o que é que eu quero dizer com isto? isto que eu ali coloquei é verdade há estudos que demonstram que uma resposta rápida da justiça é um fator que contribui mais para a dissuasão da prática de crimes do que penas mais graves para as condutas que sejam em fração está demonstrado enfim as pessoas gostam sempre de que estudos acompanhem aqui as afirmações isto está demonstrado não há dúvidas sobre isso acontece que a justiça de facto não é nesta área talvez não sejam outras mas agora não estamos a falar das outras nesta área de facto a justiça não é eficaz não tem uma resposta rápida para as situações que são colocadas à consideração da decisão da justiça se é ou não é fraude e isto faz com que na verdade a prevenção se torne ainda mais importante do meu ponto de vista portanto esta segunda ideia da prevenção nesta área é também para mim muito importante e agora ok eu tenho que mudar dois sítios para poder ir acompanhando o que estou a dizer foi? e esta ideia da prevenção é melhor se calhar se calhar é melhor porque eu tenho que mudar também aqui no meu se fizer o favor de ir mudando ok muito bem então esta ideia de prevenção para mim está também muito ligada à ideia da transparência e nós enfim vocês são de certeza mais especialistas do que eu nesta ideia da transparência eu gostaria aqui de partilhar só algumas ideias com as pessoas que estão em casa também e com os que não são especialistas e que estão aqui sobre a transparência e talvez aprofundar um bocadinho a ideia da transparência porque às vezes associada à ideia da transparência está apenas a ideia de que a transparência é a libertação de informação e o acesso à informação estamos aqui nos fundos seria o acesso à informação na área dos fundos a mim parece-me que é um bocadinho mais do que isso também está mais ou menos demonstrado que a transparência é um instrumento de prevenção de práticas fraudulentas e corruptivas enfim há orientações até da OCDE sobre isso não há dúvidas sobre isso e também podemos perceber isso de forma intuitiva portanto as práticas corruptivas e as fraudulentas elas fermentam e vivem bem em ambientes obscuros opacos e que não sejam claros portanto a existência de transparência sobre os procedimentos e os processos de decisão é um fator de dissuasão não só porque isso é um contributo para a denúncia como também o infrator se estiver a pensar em infringir sabe que existe esse ambiente de transparência e isso evidentemente contribui para que ele pense duas ou três vezes antes de infringir mas há também uma componente ética do meu ponto de vista e há autores que defendem isso e eu concordo associada a esta ideia da transparência e que tem a ver com duas ou três ideias e que no fundo levam a uma dinâmica saudável de participação dos cidadãos nos processos de decisão no fundo a uma certa democratização das instituições públicas e tem a ver com isto que a ideia da participação legítima dos cidadãos dá no fundo confiança ao processo decisório e por outro lado esta participação dos cidadãos há estudos também que demonstram que isso potencia a implementação e a adesão das políticas e das decisões que estejam associadas a esta participação portanto esta componente ética da participação eu acho da transparência perdão para mim eu acho que é também é relevante mas quando eu há bocadinho dizia que há talvez uma ideia nós quando falamos na transparência falamos apenas na ideia da libertação da informação e eu associei aqui que a transparência é a fase da informação da prestação de contas a que se pode seguir a responsabilização e nós ficamos dá-me ideia um bocadinho apenas nesta primeira fase e mesmo assim com algumas dificuldades na fase do acesso à informação no acesso à informação que deve ser um acesso amigável que descodifique a administração pública tem essa obrigação de nos traduzir numa linguagem acessível a informação e nós estamos ainda neste campo de batalha digamos assim mas temos alguma dificuldade ainda em passar para a fase seguinte em transformar em permitir que essa informação permita ao cidadão mecanismos de verdadeira responsabilização passando por verdadeiros mecanismos de prestação de contas sempre que seja necessário ficamos um bocadinho no meio perdidos entre enfim entre o invocar-se o RGPD com e sem propósito muitas vezes e portanto acho que ficamos ainda na fase do acesso à informação é claro que nos fundos há muitas regras sobre no fundo sobre informações sobre os os fundos que são concedidos mesmo antes de serem concedidos eles são concedidos previamente por avisos públicos e também há uma publicitação obrigatória sobre os resultados há mesmo portanto cada período de programação tem uma política de publicitação dos resultados é obrigatório fazer uma avaliação tudo isto existe nas regras não sei se depois enfim do princípio à prática depois isso se traduz efetivamente naquilo que era suposto mas eu terminaria esta ideia da transparência com aquilo que refiro no último quadrado é que a transparência do meu ponto de vista seria muito importante que a transparência nesta dimensão mais ampla fosse utilizada como um verdadeiro mecanismo de prestação de contas mas sobretudo um instrumento de recuperação de confiança das pessoas nos processos de decisão e no fundo de confiança dos cidadãos no próprio funcionamento das instituições eu por acaso até pus ali de recuperação que significa que eu entendo que se calhar é preciso recuperar uma confiança perdida mas enfim não vamos agora perder muito tempo com isso e por fim quanto à transparência só para dizer que dos princípios à realidade vai ainda um grande passo eu até coloquei apenas ali uma recomendação que até tem a ver justamente com o PRR uma recomendação que o Singtank fez apenas para dizer que apesar de todas essas regras que existem no acesso à informação na informação que as entidades ligadas às autoridades de gestão devem facultar relativamente aos fundos apesar disso tudo a verdade é que isso não é ainda uma realidade como os princípios estão consagrados ainda na lei e por exemplo nós fizemos esta recomendação justamente pela verificação que constatamos que a informação no que diz respeito ao PRR não está disponível como nós achamos que devia de estar portanto uma coisa é a consagração legal outra coisa é de facto depois a sua implementação alguns temas a não esquecer e eu estava a ouvir a colega que falou antes de mim e com uma grande vontade de interromper e de fazer perguntas mas isso acontece mesmo ou é uma declaração de vontade ou é uma declaração de princípio do que deve ser ou então acontece na CCDR de Lisboa e se acontecer aí ótimo pronto noutros beneficiários intermédios têm as minhas dúvidas então algumas ideias ou alguns temas que era bom não esquecer nesta área e a mim preocupam continuam a ser para mim um fator de preocupação o risco de duplo financiamento nós temos enfim em execução o Portugal 2030 mas ainda não está completamente encerrado o Portugal 2020 e depois temos o PRR em cima disto e portanto a mim preocupam de facto o risco de duplo financiamento sobretudo porque sei mais ou menos como é que é feito o controle do duplo financiamento e portanto isso preocupa-me preocupa-me que o sistema de gestão e controlo relativamente ao PRR seja referido como estando em implementação como bem foi dito é um sistema que visa esses objetivos portanto era suposto estar implementado antes do programa estar a ser executado agora estamos a meio do programa portanto enfim se ele está ainda a ser implementado eu fico preocupada com isso depois a falta de recursos humanos sobretudo justamente ao nível dos beneficiários intermediários que foi aqui referido é de facto para mim também um fator de grande preocupação estamos a colocar na linha da frente e a responder pela execução destes programas e de envelopes financeiros muito consideráveis em alguns casos de beneficiários intermediários envelopes financeiros mesmo muito consideráveis de vários milhões e estamos a pôr na linha de responsabilidade e a responder em primeiro lugar funcionários que estão a ouvir falar em projetos europeus pela primeira vez na vida profissional deles sem uma grande capacitação prévia e eu estou muito solidária com esses funcionários e de facto também em muitas situações não queria estar no lugar deles portanto há uma grande falta de capacitação para esses recursos humanos estou a falar em particular isso é um bocadinho transversal mas de facto realmente nos beneficiários intermediários isso é alguma coisa que me preocupa também relativamente aos conflitos de interesse já foi aqui referido foi referido relativamente às entidades às pessoas que estão nas entidades com funções de gestão mas os conflitos de interesse têm que ser avaliados também relativamente a fornecedores e nós vemos que de facto nessa vertente muitas vezes há algumas limitações digamos assim depois do nosso ponto de vista há uma ausência de uma estratégia nacional antifraude enfim que responda de forma estruturada e que abranja o fenómeno da fraude de forma holística e que sobretudo procure compaginar-se também com o regime geral de prevenção da corrupção e esse instrumento jurídico digamos assim não é bem um instrumento jurídico vou tirar o jurídico vou dizer só esse instrumento digamos assim que é fundamental para a prevenção da fraude no contexto dos fundos europeus como nós o prevemos enfim como nós o imaginamos ele também não existe e achamos que isso enfim é pena que assim seja porque podia ser um instrumento importante para a prevenção e pronto enfim termino com a missão última do think tank que eu penso que é a missão de todos nós à medida das enfim das nossas do papel social que cada um tem é no fundo contribuirmos para impactos positivos para a boa utilização destes recursos financeiros muito obrigada obrigada Ana Carla obrigada intervenção novamente e eu passo já à Susana para alta só para dizer que fica com muitas notas também para colocar bem então bem em primeiro lugar também queria agradecer o convite dizer que para mim é um gosto sempre enorme participar nas iniciativas de transparência que agora já não se chama transparência e integridade mas para mim ainda é e que e que obviamente é uma honra enorme partilhar aqui o painel com estas ilustres oradoras e ainda mais de enfim apesar de ser por um evento muito infeliz e pessoal do lado do Nuno existe ter um painel só de mulheres por uma vez de vez em quando enfim quando começar a haver excesso de painéis só de mulheres eu depois preocupo mas por enquanto estou mesmo orgulhosa bom então eu estamos em maioria na sala é verdade é verdade bom então eu vou se quer trazer aqui um bocadinho o contributo no fundo trazer a perspectiva de como é que o PRR pode ser tão bem implementado ou pode ser bem implementado quando nós em Portugal temos uma má qualidade em geral de elaboração de políticas públicas porque quanto à parte da governança tenho aqui a pessoa que eu leio sempre os relatórios do Think Tank para escrever uns artigos para o público portanto não vou obviamente repetir aquilo que a Ana Carla já disse e que de resto está escrito nos relatórios do Think Tank que eu não preciso dizer aqui nesta audiência mas que são documentos fundamentais para nós percebermos as limitações destas coisas e para percebermos um bocadinho como é que nós passamos das declarações de intenções à efetiva implementação nós quando pensamos em avaliação de políticas públicas normalmente pensamos em três dimensões pensamos na dimensão do input que é no fundo qual é a despesa que fazemos de uma determinada política pública seja ela qual for educação de saúde enfim tudo o que podemos fazer de segurança pública e mais o resto que aí vem depois pensamos na dimensão dos outputs que é no fundo por exemplo se nós pensarmos numa vamos por exemplo ao programa para sair do PRR por exemplo à recuperação das aprendizagens pós-pandemia o programa escola 21, 23 escola mais que na verdade até tem uma parte do financiamento que eu julgo que vem do PRR mas também não interessa muito o que é que é um output um output é por exemplo ter uma medida do número de alunos abrangidos pelas medidas isso é uma medida um bocadinho um bocadinho de quantidades assim mais diretamente nós podemos pensar ah vamos construir por exemplo olha o hospital que ontem veio nas notícias o novo hospital da região centro no Bom Barral quantas camas é que vai ter quantas cirurgias é que vai fazer por ano ou por mês isso são medidas de output e depois temos aquilo que nós chamamos de medidas de autocam e eu peço desculpa que realmente não há tradução muito boa em português sobretudo na parte do output versus autocam que é no fundo qual é o impacto por exemplo vamos outra vez ao hospital do Bom Barral qual é o impacto que isso vai ter na saúde daquelas pessoas quantos cânceres é que vamos conseguir operar a tempo quantos seguimentos de doenças sei lá evitar doença cardiovascular porque as pessoas são apanhadas a tempo sei lá estou a imaginar diferentes autocams isso depende obviamente ao legislador de definir quais é que são os autocams que quer atingir com cada política pública e certamente no caso do famoso 21-23 Escola Mais que entretanto foi prolongado mais um ano a ideia seria ver quais é que são nas competências fundamentais que nós sabemos que foram perdidas com a pandemia apesar de também não temos uma boa medida disso já agora sabemos pelo cheiro sabemos porque os diretores da escola vão a paralelamento um bocado em pânico em modo de último momento entre nós e o abismo como é que nós vamos recuperar por exemplo as capacidades de leitura destes jovens as capacidades de operações básicas de matemática etc isto aqui estou a falar do ensino básico e depois haverá outras bom isso é o tipo de medidas de autocampo nós quer dizer a elaboração de políticas públicas em Portugal e depois a avaliação depois outra coisa que é a avaliação tem que estar intimamente ligada à elaboração porque é com base por exemplo nas medidas de autocampo vamos supor que o plano 21-23 escola mais tinha efetivamente uma monitorização de alguns também não podemos ter 40 autocampos não é? tem que ser 2 ou 3 isto é sempre muito limitado mas que tinha uma efetiva monitorização do que estava a acontecer e que não tínhamos provas de aferição a dizer que os jovens tinham aprendido mais em casa do que aprendiam quando as escolas estavam abertas aí o que é que isso permitia? permitia que lá no Ministério da Educação as pessoas pensassem em afinar o programa e no fundo o orçamento no ano que vem pensar olha estão aqui regiões ou estão aqui grupos socioeconómicos estão de facto seriamente desfavorecidos vamos aumentar os recursos que pomos nas escolas que têm maior prevalência deste tipo de pessoas ou temos aqui olha identificámos aqui uma enorme preocupação com os alunos do 8º ano ou do 9º ou sei lá o que não é? então vamos pôr mais pôr aqui mais recursos portanto isso também sem boa avaliação nós não conseguimos elaborar e isto tem muito a ver já agora com o processo orçamental porque isto tudo obviamente entra em orçamento de Estado ou seja é através do processo orçamental que o Estado decida onde é que vai pôr o dinheiro e para isso de facto precisava ter esta espécie de painel de navegação aqui mostrando em cada uma das políticas públicas dos imensos e gigantescos enfim panóplia vasta panóplia de domínios no qual o Estado intervém na economia tivesse estas medidas de uma avaliação mais ou menos contínua e depois ao fim dos tempos obviamente tem que fazer uma avaliação mais estrutural das políticas existem vários tempos mas é muito importante também este tempo de curto prazo porque é esse que permite alimentar depois a própria decisão de despesa pública que é feita anualmente no âmbito do orçamento de Estado e que já agora tem um momento na verdade na verdade o nosso processo orçamental é teoricamente e segundo a lei plurianual na verdade ela é feita num horizonte de cinco anos de cinco anos que rolam não é? então nós devemos estar sempre a pensar à frente mas pronto pois obviamente indo ajustando portanto nestes vários tempos isso exige uma máquina de produção de informação que é que é muito exigente e que também e que depois se prende também muito com isto que a Ana Carla aqui disse que eu disse que tinha pena das pessoas de algumas das pessoas destas estruturas intermédias que se iam confrontar pela primeira vez com a execução de fundos europeus e eu tenho pena dos técnicos da DGO e dos técnicos que em cada um dos ministérios de linha comunicam com a DGO que tem que fazer isso sem o mínimo de recursos não é? eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de dar eu peço desculpa que se cá já me ouviram mas que eu acho que é mesmo divertido mas há mais há mais mas eu tenho um que eu gosto que é do Hospital de Todos os Santos não é o do Bom Barral por acaso tenho que ver o do Bom Barral digamos o grau de arbitrariedade que isto indicia e isto para mim não é uma crítica a quem faz o orçamento eu conheço muitas das pessoas que estão lá no Ministério das Finanças a fazer isto e sei perfeitamente que são muito bem muito competentes muito bem intencionadas mas quer dizer não se fazem omeletes sem ovos e sem capacitar o setor público com meios humanos e tecnológicos não se consegue fazer as coisas bem feitas então portanto eu vou olhar aqui para o Hospital Todos os Santos peço desculpa por isso é que eu fui aqui abrir um documento no meu telemóvel e agora não encontro onde é que ele está onde é que está o meu querido Hospital Todos os Santos ai é que isto é mesmo muito divertido e exemplifica bastante bem a falta de a falta ah exatamente exatamente então no orçamento de Estado para 2021 portanto estamos a falar ali alguns no outono de 2020 não é era prevista uma despesa de 10 milhões de euros em 2021 portanto a orçamentação total deste hospital do novo hospital de Lisboa Oriental é de 470 milhões de euros era à época portanto em 2020 final de 2020 10 milhões de euros em 2021 e não tínhamos não tínhamos digamos uma 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 calendarização para os restantes 460 milhões de euros o que já em si é problemático quer dizer um hospital é sobretudo construção de um hospital é sobretudo um processo de uma logística gigantesca e portanto não há não seja possível pôr lá uns números nos anos seguintes já indicia que estes 10 milhões de euros foi um bocado bem preenche lá e a coluna de 2021 põe um valor depois chegamos ao orçamento de estado de portanto o orçamento de estado de 22 de outubro de 2021 portanto aquilo que depois não passou no parlamento que era o orçamento de estado de 22 peço desculpa era o orçamento de estado de 22 que foi apresentado em outubro de 21 portanto estamos um ano depois estamos no outono de 21 e temos exatamente a mesma previsão de despesa de 10 milhões de euros em 2021 que era aquela que há um ano tinha sido prevista mas aqui estávamos no final do ano de 2021 e até podíamos ter pensado está a correr mesmo bem realmente vão conseguir executar esta despesa e depois tinham 73 milhões de euros para 22 e não se sabia quando é que se iam gastar os restantes 387 tudo bem chegamos a abril de 22 portanto seis meses depois portanto nem tanto que o governo não sei o que houve eleições na 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 novo governo de maioria absoluta novo orçamento para 22 enfim parcial mas isso faz parte do calendário político que é o que é vivemos em democracia ainda bem que assim é e aí já aparece zero euros em 2021 não gastaram nada o que é incrível é como é que em outubro não sabiam que não iam gastar nada não é quer dizer não pode ser isso indicia de facto que preenchem as colunas um bocado enfim um bocado ao calhar para não enfim e pois então 10 milhões de euros em 2022 e já ninguém sabe onde é que vão gastar os restantes 460 portanto a pessoa vê mesmo ali o drag toda a gente já aqui trabalhou em Excel quer puxar isso um ano para a frente para ver o que é que isto dá pronto e depois chegamos ao orçamento de Estado para 2023 portanto já estamos neste momento no outono de 22 portanto há pouco mais de seis meses e aí os 10 milhões de euros que é o tal número mágico da despesa inicial que é do primeiro ano já aparece para 2023 não sei o que é que vai vamos esperar para outubro para ver o que é que lá aparece efetivamente é público e notório que não que o hospital ainda não começou a ser construído e portanto quer dizer isto obviamente é um exemplo anedótico mas é assim quem como eu passa algumas horas da vida a ler os relatórios do orçamento de Estado e pronto isto dá trabalho porque é preciso ir de um ano para o outro e não sei o que a comparar mas quer dizer encontra estas incongruências toda a hora e isto mostra que de facto não há uma capacidade de planear a despesa pública e reparem eu aqui ainda estou a falar na parte dos inputs porque isto verdadeiramente é a parte dos inputs não estou a falar nem dos outputs nem dos outcomes e portanto eu acho que isto é de facto é de facto uma enorme limitação e eu acho que enquanto nós não tivermos um setor público que consiga ter isto com um mínimo de bottom up porque isto no fundo é bottom up ou seja tem que haver um plano analguros para a construção deste hospital e dos outros todos e a partir daí tem que ser possível cuspir uns valores aproximados como é óbvio ninguém vai andar a verificar isto ou um milhão de euros para cima ou para baixo quando se trata de um hospital mas que permita ter uma previsão ao longo dos anos quer dizer estamos levados de um enorme projeto de investimento como é que não são capazes de prever uma coisa destas e isto pronto e enfim isto eu acho que já diz quase tudo o que eu acho é que é que isto depois também atenção isto depois gera ou seja este processo orçamental do qual é nesta dimensão do investimento público e que é muito a que se liga com o PRR nós sabemos que estamos muito aquém do que seria necessário para termos um efetivo gerar informação para podermos depois decidir em consequência e já agora isto depois tem a ver com outra parte do escrutínio que contas é que nós vamos pedir nós eleitoras e eleitores a um Estado que nos vai dizendo olha vou gastar 10 milhões em 2021 quando chega ao fim de 2021 ainda vou gastar 10 milhões e depois passado no final não gastei nada vou gastar em 22 quer dizer não pode ser que poder é que nós temos para escrutinar e repito isto é um mega projeto de investimento agora imaginem isto a nossa incapacidade de escrutínio de todas as outras dimensões da política pública os nossos números orçamentais têm outros variedíssimos problemas por exemplo misturam nos quadros da despesa despesa financeira com despesa corrente portanto eu não sei se quando eu olho lá para o orçamento sei lá do Ministério da Polícia de Segurança Pública por exemplo se o que lá está é o reembolso enfim os custos financeiros de carros por exemplo que se foram adquiridos em leasing ou por empréstimo há 5 anos atrás ou se são carros novos não sei se é mal mais uma vez do ponto de vista do escrutínio e do ponto de vista de saber o que é a despesa porque a despesa pública tem estas duas dimensões portanto a despesa financeira está a remunerar está a pagar despesa passada não tem mal nenhum não tem absolutamente mal nenhum mas devia ser transparente mais uma vez para nós podermos exigir contas e depois temos além disso um processo orçamental que na verdade há uma lei de encontramento orçamental desde 2015 que fala de uma orçamentação por programas ou seja em que no fundo nós tínhamos isto o programa de despesa da segurança pública o programa de despesa da prevenção das doenças crónicas não sei obviamente estou a inventar e nós ainda não sabemos neste momento essa orçamentação por programas é baseada nos ministérios e depois há um projeto piloto que é do mar e alguma coisa não estou a dizer o nome completo o que é bom mas já há um projeto piloto mas repare nós estamos em 2023 e temos agora um projeto piloto de uma lei que existe desde 2015 e estamos ainda muito aquém e essa orçamentação por programas exige no fundo uma descentralização para os responsáveis por cada um destes programas descentralização de fundos e uma maior autonomia na gestão destes fundos uma geração de informação deste ponto de vista dos outputs dos inputs outputs outcomes e que depois permita dizer bom vou continuar a pôr dinheiro neste programa não vou no fundo fazendo aquilo que eu disse no início que é se eu tiver uma boa avaliação das políticas públicas eu consigo perceber olha tenho que pôr mais dinheiro aqui na recuperação de aprendizagens sobretudo nesta região ou sobretudo neste tipo de escolas nada disso está feito e o que nós temos é temos uma gestão orçamental que é no fundo o substituto desta que já agora que é preconizada por todas as organizações internacionais e que está espelhada na nossa lei mas nós como não conseguimos implementar isto e não conseguimos por falta de meios mas a falta de meios é obviamente desculpa as pessoas que estão nos ministérios mas não desculpa os responsáveis políticos que não que não põem os meios nisto e que põem os meios noutras noutras enfim aventuras irresponsáveis como TAPE FASEC etc este aqui é obviamente do meu ponto de vista de eleitora e portanto por essa falta de meios nós não conseguimos implementar esta orçamentação mais descentralizada mais baseada na geração de informação no escrutínio e na autonomia dos centros de despesa e temos uma orçamentação que é baseada no torneiro do Ministério das Finanças que gera má despesa pública que gera má despesa pública ou seja um centro hospitalar por exemplo que não tem autonomia financeira para por exemplo substituir uma rede elétrica decrépita ou uma rede de ventilação qualquer coisa decrépita que até gerava poupanças não é? isso é má despesa pública nós termos carros da polícia parados porque chega a uma altura do ano que deve ser mais ou menos esta e não há dinheiro para a manutenção é má despesa pública aqueles carros estão-nos a custar dinheiro estão-nos a custar dinheiro no sentido em que houve dinheiro investido contribuindo português e não estão a gerar benefício nenhum parados à porta das esquadras portanto isto é é verdadeiramente é de facto é gritante pronto e e pronto eu vou parar aqui mas de facto eu tenho alguma dificuldade em em perceber como é que nós vamos executar bem o PRR quando somos tão maus a executar despesa pública de uma maneira corriqueira anualmente não é? especialmente nas categorias de investimento público que é onde o PRR entra e muito embora não entre apenas enfim por exemplo nós temos o PRR a financiar programas de formação já agora que eu acho que desde o ponto de vista dos outcomes enfim tenho as minhas dúvidas acerca de que outcomes se nós realmente estivéssemos a medir os outcomes daquilo o que é que íamos encontrar não é? eu já vi eu fui ver onde há procura na internet há programas financiados pelo PRR que são híbridos com 99 horas online e uma presencial isto é anos 90 all over again podem ser extraordinários atenção podem ser realmente fora de série mas como eu não tenho muita confiança na capacidade do sistema de gerar esta informação que permite de facto comprovar quais é que são muito bons e os menos bons e porque isso depois já vou terminar muito rapidamente porque isso também digamos isso também determina o conjunto de entidades que por exemplo fornecem este tipo de formação se soubessem que ia haver um escrutínio verdadeiro desde o ponto de vista dos outcomes da empregabilidade e não sei o que e o salário ganho para aquelas pessoas e uma verdadeira avaliação de políticas públicas isso também afasta atores que potencialmente sabem que vão falhar nesse escrivo sendo que estes escrivos como é natural nunca são perfeitos mas quer dizer assim não assim eles podem estar a oferecer estes programas de formação extraordinários com 99 horas online e uma presencial financiados pelo PRR porque sabem que no fundo nós vamos ter meios muito limitados de lhes pedir contas e pronto é isto obrigado acho que falta maior escrutino falta vontade política a semana passada eu tive em representação da TI numa sessão na verdade uma audição do Comitê Económico e Social Europeu foi realizado aqui no SES em Belém e a audição era com os parceiros sociais exatamente que ao nível do Comitê Europeu está a ser feita digamos assim uma avaliação da implementação do PRR ou das condições de implementação do PRR estes parceiros sociais eram organizações da sociedade civil algumas delas sectoriais e depois também havia uma reunião com as empresas com os parceiros das empresas a generalidade das pessoas que lá estavam inclusive dizíamos que não estava a ser feita a avaliação de impacto da aplicação do PRR isso eram problemas os problemas na consulta pública na fase de consulta pública para a elaboração do próprio plano portanto mesmo estas entidades que são os parceiros sociais tradicionais do governo nestas matérias também não foram envolvidos de uma forma que acharíamos que eles próprios achariam que devia ser aliás foi referido que relativamente ao PRR nem sequer foram usadas as boas práticas de outros programas portanto que as coisas tinham melhorado na elaboração por exemplo do Portugal 2020 e que essa boa prática não foi levada para o PRR e depois também falavam de outra coisa extraordinária porque o PRR tem uma comissão de acompanhamento algumas destas organizações fazem parte da comissão de acompanhamento e o que se diz é que também não têm dados para avaliar aquilo que são os relatórios que são partilhados pela estrutura de missão a recuperar Portugal porque não existe uma componente qualitativa lá está existe sobretudo uma componente quantitativa que o que demonstra é que estamos com uma execução muito abaixo daquilo que seria a expectativa então para ti a primeira pergunta seria essa o que é que se passa não podemos achar que aqueles que nos governam são pessoas que são de uma completa incompetência e porquê que isto isso sucede por um lado depois passando para para a Ana Carla nesta sequência também a Ana Carla falou da estratégia nacional antifraude por aquilo que eu conheço o que temos é de guidelines de uma estratégia nacional antifraude não temos uma verdadeira estratégia é dito que as entidades intermédias e as entidades gestoras dos fundos elas próprias têm que desenvolver as suas estratégias ou seus planos antifraude portanto a pergunta é é uma estratégia que não é para implementar e de que maneira é que garantias é que nós temos que estamos a mitigar a fraude e a corrupção objetivamente porque não basta dizer nós temos problemas nessa mitigação de risco mas quer dizer que segurança é que nós cidadãos e até as empresas e organizações e as próprias entidades têm que alguma coisa está de facto a ser feita falou no portal mais transparência nós também temos algumas críticas mas por exemplo temos a decisão do Tribunal Europeu relativamente aos beneficiários efetivos que agora está a ser traduzida para os beneficiários finais dos fundos e portanto eu acho que isso ainda vai fazer perigar muito mais a transparência de que falou depois disso podemos mais à frente e a última pergunta é para a Fernanda Marques relativamente àquilo que disse sobre o controle que é feito pela CCDR Lisboa e Valdejo enquanto noticiária intermédia do PRR no modelo de gestão do financiamento através do contrato do programa porque o modelo de gestão prevê além do controle documental a realização de auditorias no terreno e portanto que recursos têm vocês para poder realizar essas auditorias e aquilo que também é o seu conhecimento se mesmo o controle documental funciona na prática eu lembro por exemplo hoje foi publicado um relatório do Tribunal de Contas relativamente às obras públicas diz coisas muito graves diz por exemplo que nós nem sequer podemos confiar na informação que está no portal base que é o repositório de informação que temos sobre a contratação pública portanto que garantias temos nós que até a informação que está publicada no Mais Transparente é informação digna vamos dizer assim seria esta a primeira ronda de perguntas façam o favor se quiserem de comentarem algo que uma ou outra possam ter dito e depois vamos passar ao debate aqui e ao debate a partir de casa eu acho que faltam muitos meios isto custa dinheiro ou seja é preciso são precisos não só recursos humanos como recursos técnicos de máquina ou seja sistemas de informação que não há portanto isso é faltam meios como eu já disse o facto de faltarem meios ao fim destes anos todos é uma escolha política portanto eu acho que também aliás tenho a certeza absoluta que há uma grande falta de noção de muitas pessoas com responsabilidades neste domínio acerca da utilidade de nós termos uma 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 capacidade de gerar informação útil de apoio à decisão no próprio setor público eu acho designadamente que o método de controle orçamental da equipa Centeno João Leão foi sempre de merceeiro sobretudo e foi muito da cabeça do João Leão verdadeira ou seja responsável da política antes quando o Mário Centeno era ministro a responsável da política era dele enquanto ministro mas foi o João Leão era o seu secretário de Estado do Orçamento e depois passou a ser ministro das Finanças mas sempre com aquela maneira de autorizar cada despesa uma vez há um artigo do Bruno Faria Lopes na sábado mais de um ano em que ele falava com vários responsáveis do setor público e não sei o que e eles falavam da via sacra da aprovação pelas finanças que é isso mas é via sacra para aprovar coisas que estão orçamentadas isso é que é inacreditável pedem aos serviços para passarem durante vários meses deste ano fazer o seu orçamento para o ano seguinte as pessoas empenham se esforçam a fazer o orçamento depois quando o orçamento é aprovado levam logo um corte à cabeça que é pai de um terço e depois têm que andar ali a pedir por favor coisas óbvias é uma lâmpada de uma porcaria de uma sala de operação num hospital qualquer portanto tens equipas não sei quem não podes pôr porque não te substituís a lâmpada quer dizer são coisas inacreditáveis não é? portanto isso é claramente má despesa pública e há uma máquina instalada nas finanças de controle da despesa que é de facto o substituto baratucho de não termos um verdadeiro sistema de produção de informação e é um substituto baratucho que efetivamente controla as contas públicas e que é melhor apesar de tudo o que nós temos aí gastar à tripa forra e voltarmos a estar em bancarrota atenção mas quer dizer mas não desculpa que quando nós temos uma lenda de enquadramento orçamental desde 2015 que prevê este sistema que não estejamos mais longe e que temos agora com um programa piloto um programa piloto ao fim de oito anos não pode ser portanto eu acho também essa falta de noção e depois não tenho dúvida nenhuma que há interesses aí devo dizer que os dois ministros que eu mencionei anteriormente que eu conheço bem portanto também conflito de interesses conheço pessoalmente conflito de interesses meu duvido que seja o caso no caso deles mas agora que há que esta falta total de transparência convém a muita gente isso eu não tenho dúvida nenhuma eu não sei dizer quais são eu acho que é uma mistura disto tudo e eu também acho que há uma falta de exigência pública relativamente a isto não é? estas questões são um bocado técnicas se calhar não vendem tantos jornais quanto viam há uma conivência do próprio parlamento ou seja quando tu vês os deputados a votarem alterações às vezes com impacto orçamental substancial à 25ª hora na véspera da votação na generalidade do orçamento de estado quando na verdade a nossa lei prevê um processo biotápico que precisamente no mês de abril vota o quadro de despesa plurianual onde devia estar a pensar nestes grandes agregados de despesa enfim a 5 anos e que devia ser vinculativo para o ano seguinte portanto também acho que também há uma falta de exigência eu não sei bem o que pronto eu acho que é uma mistura disto tudo agora acho que isso é traje que eu estou a chamar isto de orçamento de orçamento mas esqueçam o que é orçamento isto é qualidade de políticas públicas porque efetivamente onde se decide onde é que o estado gasta o dinheiro é na decisão orçamental e de facto nós temos esta péssima qualidade de pronto e que eu acho que é uma mistura destes três destes três fatores eu também vamos lá ver é evidente que o nosso estado vive há muitos anos sobretudo do ponto de vista dos recursos humanos no seio da função pública com restrições bastante substanciais o que no fundo também dificulta a atração provavelmente certamente aliás de pessoas com pronto com competências técnicas e para levar isto à frente agora o que eu acho que era importante nós percebermos era que nós coletivamente enquanto sociedade era que investir nisto investir na boa qualidade das políticas públicas é uma maneira de pôr o país a crescer e de poupar dinheiro e de poupar dinheiro ou seja objetivamente e de facto não tenho muita certeza com esta lógica do merceeiro no fundo nós estamos sempre a pensar nas contas públicas apenas para o dia seguinte nesta coisa de aprovar a substituição da lâmpada a substituição dos travões do carro da polícia pronto nunca mais lá vamos ok estava aqui perdida no caso não sei se me lembro das perguntas mas tomei aqui umas notas então que garantias é que nós podemos ter na verdade no âmbito dos fundos europeus há regras mais apertadas para a utilização dos recursos financeiros do que em geral digamos assim não é por nada é só porque há imposição legal para isso e de facto o que disse a colega que falou em primeiro lugar peço desculpa não me recordo a Fernanda digamos que um bocadinho a toque de caixa do PRR esse digamos que isso vai ter a circunstância dos beneficiários intermediários serem entidades públicas e por via da obrigação de terem sistemas de gestão e controle mais robustos isso vai ser de facto um upgrade importante para as entidades públicas quando for não é quando for mas portanto que garantias podemos ter as que resultam da obrigatoriedade da implementação de sistemas de gestão e controle mais robustos por imposição dos normativos europeus mas os sistemas de gestão e controle não são evidentemente infalíveis qual é que é o perigo acho eu e que é um bocadinho pode ser um bocadinho falacioso é o discurso formal acerca destas realidades o discurso formal é o discurso que resulta das entidades oficiais acerca destas questões por exemplo e já vou à questão da estratégia nacional antifraude porque há um discurso formal acerca da estratégia nacional antifraude o discurso formal é o discurso por exemplo da inexistência ou não é da inexistência mas a fraude em Portugal no âmbito dos fundos europeus é absolutamente residual é o discurso formal acerca desta realidade mas não é um discurso absurdo é um discurso que parte dos números oficiais da fraude que é conhecida por informação de um sistema nacional de reporte que é feito por todos os estados membros em Portugal é feito pela inspeção geral de finanças à comissão europeia e é com base nesse sistema de reporte que é um sistema de reporte voluntário e que tem imensas falhas e enfim quando for público o estudo que o think tank está a fazer sobre a fraude nos fundos estruturais vai ser público como funciona de facto com algumas disfunções esse sistema de reporte mas é feito com base nesse sistema de reporte que a comissão europeia depois faz todos os anos um relatório que apresenta ao parlamento europeu e ao conselho sobre o estado da proteção dos interesses financeiros na união europeia e esse reporte da fraude e das irregularidades é feito com base nesses números e portanto oficialmente em Portugal a fraude é referida por reporte por referência a esses números e toda a gente fica descansada e eu costumo fazer a comparação com a corrupção alguém fica descansado com os números oficiais da corrupção em Portugal e já toda a gente já passou essa fase de dizer bom mas os números oficiais da corrupção não são de certeza os números da corrupção real mas então porque carga de água é que ninguém faz o mesmo raciocínio relativamente à fraude porque é que continuamos a achar que a fraude são os números que o IMS ou o SGI reporta para Bruxelas e que a comissão refere todos os anos no relatório PIF se calhar não são esses e mesmo esses posso avançar porque enfim que têm algumas dificuldades de reporte como digo quando esse estudo for público vamos ver como de facto está longe de ser eficaz esse sistema de reporte e esse discurso formal desta realidade no âmbito dos fundos de que enfim as coisas correm todas bem mas eu não estou a dizer que correm todas mal e quero até dizer que realmente no âmbito dos fundos correm melhor do que na generalidade da gestão dos dinheiros públicos em Portugal e eu fico contente por isso portanto não quero aqui transmitir essa ideia negativa mas também não quero escamutear de que na verdade há problemas e que o discurso não é esse discurso enfim dourado de que está tudo bem portanto quero aqui tentar encontrar um equilíbrio entre essas entre essas duas realidades que provavelmente é o que se aproxima mais da verdade a estratégia nacional antifraude ora aqui está um caso típico do que acontece muito na área dos fundos Portugal reportou por três anos seguidos à Comissão Europeia a existência deste documento que se chama Estratégia Nacional Antifraude não vou aqui explicar-me o que é é um documento enfim a Comissão Europeia reuniu um conjunto de peritos e no contexto do ALAF elaborou um documento que enfim orientações não é vinculativo para os Estados-membros cada um fazer de acordo com essas orientações ou outras que entendesse melhores a sua Estratégia Nacional Antifraude o que é que Portugal fez? durante três anos comunicou a existência desse documento à Comissão Europeia cometendo e portanto no tal relatório PIF o relatório da proteção dos interesses financeiros da União a Comissão Europeia reporta aos países que têm essa Estratégia Nacional Antifraude e lá está como Portugal tendo mas a Comissão Europeia enfim de forma muito prudente lá põe a nota de rodapé que Portugal embora tenha reportado que tem não a enviou ora no contexto do Think Tank que era um documento estruturante para a prevenção da fraude começámos por tentar localizar este documento para o estudar para o avaliar e surpresa das surpresas ou na verdade talvez não tanto não encontramos este documento portanto verificámos que em 2021 em maio na verdade não existia a Estratégia Nacional Antifraude mas para nós o que é que era importante não era descobrir que não existia era que fosse feito um documento que fosse feito não existe ok então vamos tentar impulsionar a criação desse documento criámos um grupo de trabalho dentro do Think Tank para dar contributos e impulsionar a entidade que tem obrigação que nos parecia a entidade adequada para fazer esse documento que é a Inspeção Geral de Finanças em Portugal que tem uma dupla qualidade que se chama AFCUS para realizar esse documento enfim demos contributos garantimos que havia um representante do ALAF especialista em políticas antifraude que também esteve disponível para fazer esses contributos enfim fomos insistindo com a Inspeção Geral de Finanças para fazer desde 2021 a elaboração desse documento e depois agora recentemente recentemente não em janeiro deste ano a Inspeção Geral de Finanças disse-nos já fizemos o nosso documento já fizemos a nossa ENAV é a designação em português bom então gostávamos de conhecer a ENAV não não podemos porque está para aprovação na tutela bom então vamos esperar que seja público então esperámos fevereiro março abril maio e nunca mais era publicado de facto e recentemente recebemos portanto do Ministério das Finanças a tutela nesta área dos fundos da Inspeção Geral de Finanças seria diretamente a tutela do Ministério das Finanças mas também a presidência por causa do PRR a presidência do Conselho de Ministros então recebemos do Ministério das Finanças um documento que tinha como título Estratégia Nacional Antifraude para o Think Tank fazer enfim comentários embora se dissesse nesse documento que essa estratégia já tinha sido aprovada bom nós enfim reunimos não foi fácil porque tivemos 4 dias úteis para reunirmos extraordinariamente fizemos isso em 4 dias elaboramos esses comentários não vou aqui falar os comentários estão no nosso site se tiverem interesse podem ver mas qual é a nossa avaliação desse documento que se chama a Estratégia Nacional Antifraude é que ele omite várias fases do ciclo do que é o ciclo da fraude segundo essas orientações da Comissão Europeia desde logo o ciclo da investigação criminal e da recuperação não consultou as pessoas ligadas a essa fase tanto o Ministério Público a Polícia Judiciária a Procuradoria Europeia nenhuma destas entidades foi consultada porque foi também completamente omitida dessa estratégia não houve nenhum processo de consulta pública aliás nós próprios que demos contributos para esse documento não tivemos conhecimento do documento apenas depois de segundo dizia a comunicação ter sido aprovado e portanto a avaliação que fazemos é que na verdade está longe de ser o que deve ser um documento enquadrador da prevenção da fraude no âmbito dos fundos europeus e também não faz do nosso ponto de vista uma articulação adequada com o regime geral da prevenção da corrupção que nos parece que é importante e já tínhamos até recomendações feitas para isso porque o que está a acontecer é que os funcionários nas entidades públicas estão a ver-se com avaliações de risco das duas áreas e estão ali a entrar numa situação que é quase esquizofrénica porque são coisas diferentes não é? não é a mesma coisa e isso também a estratégia nacional antifraude não resolve e portanto o que fizemos foi fazer essas recomendações e ao mesmo tempo uma recomendação esses comentários perdão e uma recomendação à inspeção geral de finanças que considere reavaliar aquele documento no sentido do que deve efetivamente ser uma estratégia nacional antifraude quanto ao portal de transparência e ao acesso à informação eu sou jurista mas agora vou me esquecer que sou jurista eu não consigo compreender porque que um beneficiário de qualquer tipo de ajuda uma empresa que seja beneficiária de um fundo de qualquer tipo que está sujeito ao princípio da publicidade tem que comprar uma máquina tem que pôr lá e bem porque é dinheiro público e toda a gente tem o direito de saber onde é que o dinheiro público é gasto e depois porquê que no portal transparência mais há e tal o RGPD eu não consigo perceber se eu sou um operador económico e tenho a obrigação de publicitar essa ajuda à porta da minha empresa na máquina no carro o que quer que seja objeto que tenha sido adquirido com fundos europeus porquê que depois isso é um obstáculo à informação no portal transparência mais não percebo como também não percebo no portal mais transparência assim é que é não é transparência mais mais transparência estejam informações sobre os fornecedores públicos mas não estejam sobre os fornecedores privados não percebo e aí não tem nada a ver com o RGPD muito obrigada bom para responder à questão sobre as condições efetivas que nós temos de realizar este controle sobre as auditorias é evidente que não posso responder a outra coisa se não dizer que de facto a escassez de recursos é enorme e penso que ela também é transversal à administração pública não é para a ajuda da entidade em que tive enfim que realizei trabalho ao longo destes anos que era ao nível da administração local que era ao nível da administração central naturalmente que nós temos um sistema uma prática que é muito suportada em procedimentos de controle documental portanto eu penso que ainda estamos muito nesse domínio na generalidade da existência destas competências e portanto que temos também que desse ponto de vista evoluir para outras práticas e para outras dimensões as questões de dificuldades de recursos têm a ver não só com dimensões quantitativas portanto com a falta efetiva de pessoas na administração pública para serem afetas em estes processos mas também com a necessidade de repensarmos que perfis é que são mais importantes e que nós temos que conseguir fazer alocar a administração pública para que isso possa ser de facto efetivado porque discute-se e é de conhecimento geral a dificuldade que nós temos em reter determinadas áreas de conhecimento da administração pública e a dificuldade que temos em fazer gestão de conhecimento na administração pública portanto hoje o público traz um trabalho sobre a idade média dos funcionários públicos que é absolutamente enfim patenteia essa dimensão com que nós todos nos confrontamos e de facto não há estratégias de gestão do conhecimento que façam com que aquilo que neste momento é repositório das pessoas que estão na administração pública e que a curto prazo sairão porque temos uma média de atalha acima de 50 anos passe para as pessoas que vão chegando e que vão ter de ser associadas a estes processos portanto há aqui vários níveis e várias camadas de problemas insuficiência de mais perfis desadequados ausência de estratégias de gestão de conhecimento que vão fazer com que num futuro muito próximo estes processos venham a ser também eles dificultados nestas nossas intervenções são desafios complexos que de facto que não é alheio enfim os anos e anos de desinvestimento de desinvestimento que presenciamos e que estamos neste momento a gerir com muita dificuldade e com muito trabalho por parte de quem está e eu que estou na administração pública há 30 anos partilho da pedipência que vocês fazem relativamente a quem está na administração pública porque de facto estes processos digamos caem-nos em cima de uma forma muito clara sem qualquer preparação prévia para os gerirmos um à parte para dizer que apesar de tudo as condições de coordenação e desenvolvimento regional têm um histórico muito consolidado de gestão de fundos portanto são autoridades de gestão de fundos regionais há muito tempo e portanto têm equipas muito formatadas e muito formadas na resposta a estas dimensões o PRR como eu dizia na minha intervenção inicial julgo que tem o mérito de ultrapassar um bocadinho este confinamento que também penso que em muitas situações da administração pública aconteceu nas pessoas que gerem fundos e acho que isso é importante também acontecer são áreas em que se requer um grande nível vamos dizer assim de especialização mas que muitas das pessoas que trabalham nestas áreas foram adquirindo experiência própria que não foram propriamente competências decorrentes da sua formação formal inicial e penso que esta transversalidade e esta abertura para outras equipas e para outras áreas e para outras entidades da administração também é importante porque de facto nós temos uma boa prestação ao nível dos fundos mas a importância dos fundos no investimento público é de tal forma no investimento público nacional é de tal forma significativo que este convívio e esta prática também tem que se generalizar a outras equipas que não as específicas da gestão dos fundos e penso que isso pode ser também uma mais-valia do próprio processo do PRR com todas as insuficiências que as minhas colegas de painel retrataram e das quais eu parti sem qualquer espécie de dúvida A Fernanda estava a falar e estava a me lembrar de uma coisa que não disse e que acho que é importante e que eu acho que nós como sociedade civil devíamos exigir e que tem a ver com a simplificação da linguagem na área dos fundos uma grande não será a única mas enfim uma razão pela qual este assunto talvez não tenha entrado mais facilmente na opinião pública e no interesse público tem muito a ver com o jargão que está associado à área dos fundos é muito fácil um conjunto de pessoas começarem a falar desta área e facilmente nós deixarmos de saber de que é que exatamente eles estão a falar e até fazem um bocadinho gáudio disso não é? porque depois ficam com um aspecto mais inteligente e pessoas enfim mais sabedoras e tal e portanto eu acho que nós como sociedade civil também temos de exigir a simplificação nesta área e é possível esta área não é mais complexa do que tantas outras não é? e portanto aliás posso até partilhar que no âmbito do 5 tanques constituímos agora um subgrupo justamente para dar alguns enfim contributos na medida do que for possível a dimensão a dimensão do nosso do nosso grupo de reflexão para pensar um bocadinho nos problemas que estão associados à complexidade desta linguagem estamos também a fazer um questionário a vários beneficiários e é curioso ver que alguns beneficiários enfim contratam consultores por várias razões mas uma das razões é esta a principal razão é a incapacidade por eles próprios conseguirem perceber o que é que é o incentivo como é que aquilo funciona e de sozinhos candidatarem-se e claro que isto depois está associado a custos enfim a outras práticas Obrigada Ana Carla não essa também era a outra dimensão que se vem falando muito é da capacidade dos beneficiários finais quantos beneficiários finais é que temos capazes de se candidatar e de executar em fundos e isso também é uma dimensão que achamos que é importante e que é relevante e oxalá alguém também trabalhe o tema dessa forma eu vou passar às pessoas que estão a querer a querer falar online eu não sei Martim tens alguma ordem específica só Ana Ana olá boa tarde pode ligar o micro por favor está muted Ana ativa o som se conseguir por favor tu não tens todo já está muito obrigada muito obrigada a todas muito obrigada tens que desligar só um segundo Ana muito obrigada muito obrigada muito obrigada a todos antes de mais à direcção da TI pela iniciativa deste de organizar este debate com tão interessantes especialistas e muito obrigada a elas por participarem eu foi muito interessante o que disse agora a doutora Ana Carla sobre a tal estratégia nacional de combate à fraude antifraude que afinal era uma fraude até que exista é uma fraude sobretudo se é reportada à União Europeia eu temo que de facto o PIF seja mais ou menos a mesma coisa foi há pouco tempo um responsável da IGF ativa posso? estão a ouvir-me? estão a ouvir-me? estão a ouvir-me? só um segundo ah é só um segundo Ana estão a ouvir-me? não sei se me ouviram antes ou não eu acho que quem estava online ouviu-me mas quem está aí na sede não me ouviu se calhar repito ou posso seguir em frente? pois vocês aí na sede ouviram-me? parece que não me estão a ouvir continuo? continue sim estão a ouvir? bom então eu vou repetir agradecer à direcção da TI por ter organizado esta reunião e agradecer às interessantes especialistas convidadas que estão a tornar particularmente útil esta discussão eu acho que eu penso que eu penso que os casos concretos que de alguma maneira já foram tratados são particularmente elucidativos desde logo que a tal estratégia nacional antifraude era uma fraude até que exista é uma fraude sobretudo se foi reportada como já existindo às entidades europeias e temo que também a estratégia que preside a redação do tal PIF o tal relatório sobre os interesses financeiros da União também seja outra fraude baseando de resto naquilo que disse recentemente um representante da IGF não sei se não foi mesmo o seu atual principal responsável no Parlamento na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP de que os relatórios ou a Comissão de Assuntos Económicos mas também era sobre a TAP de que os relatórios enfim os relatórios para efeitos europeus são redigidos com um espírito patriótico e aparentemente o espírito patriótico é esse o de enganar e e de fraudar não quero portanto que isto não seja corrigido em tudo em relação a tudo mas em particular portanto ao PRR e ao 20-30 e por isso se agindo-me àquilo que disse a doutora Fernanda Marques eu gostava de perguntar esses beneficiários intermediários são portanto entidades públicas essas entidades públicas incluem os bancos partindo do princípio que eles também têm procedimentos de gestão de controle de supervisão etc porque eles são dos que mais anunciam portanto os fundos europeus depois como é que se faz se é que se faz o escrutínio dos intermediários dos beneficiários intermediários portanto dos tais consultores que são normalmente contratados pelos beneficiários últimos ou pelos sim pelos aqueles que são supostos receber as empresas e instituições que são supostas receber os fundos esses consultores que são contratados pelas diferentes razões pelas dificuldades de linguagem pela dificuldade do sistema por tudo e mais alguma coisa mas como é que se faz o escrutínio desses consultores para garantir que justamente não há conflitos de interesse e os outros principais riscos que foram que estão identificados entre os ditos consultores e os agentes dos beneficiários intermediários portanto das instituições públicas que são supostas ser os intermediários no processo Obrigada Obrigada Cumprimento a doutora Ana Gomes Relativamente aos bancos eu penso que é apenas o Banco de Fomento que está envolvido no processo de implementação não há outras entidades bancárias penso eu quanto à questão dos consultores se bem entendi a pergunta vamos lá ver os responsáveis pela execução dos projetos que são entidades públicas ou privadas estão sujeitas às mesmas auditorias e enfim a toda a regulamentação que impendem sobre os beneficiários finais o conjunto de nós no caso das entidades intermediárias aquilo que temos como obrigação é o de reporte à estrutura de missão e às entidades que atuam nesta matéria mas em primeiro lugar à estrutura de missão daquilo que são eventuais suspeições de ocorrências e irregularidades nesta matéria e há um acesso aos institutos ao instituto de registro de notoriados e portanto que permite verificar o registro das empresas fornecedoras portanto daqueles que são os recebidores vamos dizer assim através de pagamentos que estão envolvidos na implementação de projetos essa é uma das dimensões mas depois a atuação propriamente dita é feita através da estrutura de missão e nós não temos competências nessa matéria portanto os mercérios intermediários fazem esse reporte que depois segue os procedimentos normais eu sei que a pergunta da Ana queria só dizer duas coisas não porque há bocado falava desta falta de exigência cívica que nós temos e não sei o que e relativamente às declarações do inspetor-geral das finanças ao parlamento que eu vi com muita atenção aliás escrevi sobre isso e transcrevi isto é inacreditável quer dizer o homem vai ao parlamento a dizer que é só para perceberem como é que isto funciona porque nós somos a autoridade com a somos a enfim a instituição com a exatamente a autoridade da editoria mas somos portugueses e até faz assim um um body language assim peço desculpa pela assim que realmente estão a perceber o que eu quero dizer com isto não é e de facto tem que ele explica que ele ia no carro e não sei o que e que para numa área de serviço e que passa o volante à mulher para efetivamente fazer lá uma pequena alteração no relatório a pedido da estrutura de missão recuperar Portugal relatório esse que ia para a comissão europeia para a verificação das metas e marcos que depois levam ao desembolso dos montantes e aquilo na verdade eu própria devo confessar reparem naqueles seis meses depois portanto e depois fui ver aquilo com muita atenção fui ao site da RTV não sei o que mas quer dizer aquilo não deu o escândalo que devia ter dado nos médias nos meios na oposição os deputados estavam e todos e deputadas a ouvir e portanto como é que é possível não é? portanto eu acho que realmente há uma cultura no país que eu acho que tem muito a ver também com que a Ana Carla também disse isso há pouco que apesar de tudo eu acho que está a mudar de maior escrutínio relativamente à forma como se gasta os fundos europeus mas que vemos de uma história de várias décadas de pensar que isto é importante e aliás o próprio inspetor usa essa expressão é importante não fechar a torneira isso é gravíssimo não fechar a torneira pronto e de facto existe existe uma não sei uma complacência que é verdadeiramente problemática e atenção que esta pessoa a Inspeção Geral das Finanças não só foi o organismo que elaborou a famosa estratégia nacional de fraude que é uma fraude e que refere uma estratégia nacional de fraude previamente existente nós sabemos que não existia porque foi comunicada à comissão mas de facto nunca existiu e como a Ana Carla disse nunca existiu portanto que ele próprio é responsável pela entidade que escreve uma fraude dessas a dizer está aqui uma estratégia nacional de fraude para substituir a anterior sabendo que ela não existia e é também quem preside ao comissão ao comitê da leitura e controle do próprio PRR quer dizer pronto isto é isto mostra bem a nossa falta de exigência cívica eu acho que isso vai responder um bocado à tua pergunta de há pouco Karina Obrigada não sei Ana Carla queria rapidamente aos consultores primeiro vamos lá ver há um documento agora oficial que se chama bom ah não está publicado mas eu vi um documento que tinha um título que era estratégia nacional antifraude portanto existir existe não é portanto agora já não não podemos dizer que não existe também não posso imputar ao senhor inspetor-geral da IGF a ausência anterior ao seu próprio mandato não é portanto estamos a falar de três anos anteriores e o senhor não é responsável por isso portanto também não quero aqui imputar-lhe mais responsabilidades do que aquelas que ele possa eventualmente ter quanto quanto às declarações as declarações posteriores em que ele diz que a Inspeção Geral de Finanças tem garantido que a torneira não se fecha eu acho que essas declarações são ou ele se expressou mal e eu quero acreditar que ele se expressou realmente mal portanto há um problema de comunicação e como ninguém lhe fez perguntas a seguir ele não se pode explicar melhor porque se é isso e se é em função dele ser patriota penso que é também a expressão que ele utiliza isso de facto é realmente muito grave eu pergunto até se a Comissão Europeia tem enfim conhecimento dessas declarações o que é que pode fazer ao contrato de confiança que tem com a Inspeção Geral de Finanças porque eu também já trabalhei no organismo da Comissão Europeia quer dizer e nunca me passou pela cabeça decidir A ou B em função de ser português ou outra coisa qualquer e os interesses financeiros da União Europeia são a boa utilização destes recursos financeiros e é isso que Portugal quer como quer qualquer outro Estado Membro decente na concretização do projeto europeu senão não estava na União Europeia portanto não há volta a dar aquelas declarações a não ser que ele se tenha de facto expressado mal e ninguém lhe fez essa pergunta para ele se poder explicar um carinho melhor porque começou com aquela responsabilidade porque ele é o responsável pela autoridade de auditoria na estrutura de governação dos fundos e é demasiadamente importante mas é verdade também que se as irregularidades em Portugal ultrapassarem um determinado limite de facto a torneira fecha-se portanto eu fico um bocadinho embaralhada sobre o que ele disse e queria dizer porque na verdade essa informação que ele deu é real se as irregularidades ultrapassarem um determinado montante a dita torneira fecha-se e se calhar Portugal acontece como a Bélgica acaba por ir para uma fica à venda no ebay na altura penso eu olha lá o que é que era que ficou a Bélgica foi posta à venda uma vez que não teve governo durante não sei quanto tempo e um terlocado depois a Bélgica bem mas quanto às consultoras porque isso é muito importante as consultoras não há maneira de saber num projeto em princípio se o fornecimento da consultora não for cofinanciado nós não temos forma de saber se uma consultora interveio ou não interveio num projeto não aparece na listagem de despesas não sabemos mas as consultoras interveem e sobretudo as consultoras de uma certa dimensão elas interveem nesta questão dos fundos em vários papéis não é? elas interveem prestando serviços às autoridades de relevo enfim como a ADC como a UIFAP depois podem aparecer também a desempenhar serviços de auditoria externalizados até pela própria inspeção geral de finanças e podem prestar serviços de consultoria a clientes e normalmente se forem grandes consultoras são a clientes relevantes de facto este papel que a doutora Ana Gomes coloca dos conflitos de interesse é um papel muito importante como é que ele é salvaguardado? é através de uma declaração prestada enfim pelos vários intervenientes a dizerem que não há sob compromisso de honra que não há conflito de interesses se isso os tranquiliza o problema está resolvido a mim particularmente não me tranquiliza muito Obrigada Ana Carla nós ficamos felizes porque há agora nova regulamentação europeia nessa matéria mesmo da prevenção dos conflitos de interesses lá está vamos esperar que o Estado português e outros Estados membros vão além da declaração e façam proativamente essa prevenção talvez passasse agora aqui alguém que tenha alguma questão um comentário aqui na sala que queira que queira intervir sim sim era só para podermos ir de um lado e do outro só para dar a oportunidade a todos está bem vou-lhe passar o micro também muito obrigado boa tarde sim Daniel Adrião eu queria no fundo falar um pouco da questão da que foi levantada aqui pela Susana Peralta que tem a ver com a questão da avaliação desempenho e de facto essa é uma questão absolutamente crítica da aplicação dos fundos e eu não vejo como é que essa avaliação está a ser feita portanto como é que estão feitos os resultados a avaliação dos resultados os tais outcomes o payback o retorno no fundo de todos estes financiamentos porque uma coisa é escrutinar e fiscalizar a aplicação enfim contabilística a execução financeira e física destes fundos outra coisa é perceber que impacto é que isso tem no fundo na qualidade das políticas públicas e isso é absolutamente fundamental e há notícias nessa matéria extraordinariamente preocupantes e deu aí o exemplo por exemplo da escola dos projetos na área do PRR na área das escolas e em particular da escola digital com a aquisição dos computadores para as escolas há notícias que indicam que dos 600 mil computadores que foram para as escolas um terço continuava encaixotado e há um relatório recente do Tribunal de Contas que diz pelo menos de 100 mil portanto confirmadamente 100 mil não foram sequer entregues às crianças e portanto continuam completamente inoperacionais e portanto como é que se pode gastar milhões centenas de milhões de euros aliás o Tribunal de Contas numa auditoria que fez descobriu aliás um conjunto de outras desconformidades até na relação com os próprios operadores e de dinheiros que tinham sido indevidamente pagos no valor de milhões de euros e portanto eu pergunto e depois é que não é só a questão de saber o que é que se passa com esses computadores é de saber que no fundo que a utilização é que é dada em contexto de empreendizagem em contexto de sala de aula a esses equipamentos como é que isso se traduz quer dizer os computadores são efetivamente usados em contexto de aprendizagem ou quer dizer ou são gadgets que são distribuídos porque sim porque pretextos exatamente da transição digital e a boleia enfim da pandemia e tudo o que isso significou quer dizer gastaram centenas milhões de euros de facto são literalmente deitados para o lixo e portanto estas coisas não podem acontecer mas acontecem infelizmente e vão continuar a acontecer e nós sabemos que vão continuar a acontecer e portanto eu acho é que de facto isto é que é chocante é que é preciso que a sociedade civil acorde para isto porque isto significa que no fundo por isso é que nós depois não nos podemos não podemos ficar chocados nem podemos dourar a pílula nem relativizar o facto de haver um conjunto de países do alargamento que nos estão a ultrapassar em termos de paper capita não isso não é irrelevante isso é gravíssimo porque esses países aderiram à União Europeia muitos anos depois de nós alguns quase 20 anos depois de nós receberam muito menos fundos estruturais do que nós e no fundo fizeram uma utilização desses fundos de uma forma muito mais eficiente obtendo outro tipo de resultados completamente diferentes daqueles que nós obtivemos pois eu sei pode ter pode ter pelo menos se calhar são mais transparentes e mostram a fraude nós aqui somos mais opacos e não mostramos a fraude pronto o que eu acho que é fundamental é que realmente estas questões venham para o espaço público e para o debate público porque nós não podemos continuar de facto a desbaratar fundos públicos e fundos europeus e como disse a senhora Prout e é verdade grande parte do investimento público em Portugal vem dos fundos europeus portanto o esforço do orçamento nacional é muito pequeno no contexto do investimento público e portanto esse dinheiro é absolutamente vital porque esse dinheiro tem que contribuir para a nossa mudança do nosso paradigma de desenvolvimento que nós continuamos a ter um paradigma de desenvolvimento baseado na mão nobre intensiva e nos baixos salários e nós precisamos de mudar esse paradigma para um paradigma baseado num conhecimento intensivo nos recursos humanos altamente qualificados e numa economia de alto valor acrescentado e isso só se consegue de facto fazendo uma utilização muito criteriosa dos dinheiros públicos e em particular dos dinheiros europeus e eu acho que as senhoras que são pessoas que têm responsabilidades ao nível do conjunto de organismos e também têm responsabilidades porque têm presença no espaço público e no espaço mediático e portanto têm tempo de antena é fundamental que tragam estas questões para o debate público obrigado obrigada vamos passar já ao João Fernandes que está em casa João se quiser ligar a sua câmera e o seu micro obrigada tem que ligar o micro por favor sim sim já está boa tarde estão-me a ouvir? muito bem antes de mais agradecer a ti pela iniciativa e realmente tinha aqui duas situações pessoais que queria exemplificar uma na segunda-feira e ontem que relativamente também se enquadram neste espírito portanto eu na segunda-feira acabei um curso nível 5 de gestão de redes e sistemas informáticos pelo IFP o qual foi todo ministrado a nível online em que 99% do curso foi feito online e 1% na sala de aula em que parte dos equipamentos estavam lá não liam milhares de euros e sendo um curso prático não tivemos quase formação nenhuma a nível disso portanto era para deixar este registro cívico entretanto portanto pronto agora temos que ir para estágios e temos que ser nós próprios a fazer esse estágio arranjar estágio e também portanto devia ser uma uma referência do IFP mas pronto é isso queria deixar este registro relativamente a ontem foi a Assembleia Municipal de Oeiras onde tiveram seis pontos folicrais que era a apreciação de dotações de várias propostas relativamente interessantes relativamente posso lhes dar aqui por exemplo uma só que era relativamente ao Festival Masa Live que é a atribuição com participação financeira apoio logístico e isenção de taxas e aprovação de relatório de contas do CIMAS que não tinha sido aprovado o ano passado estes são dois pontos que eu tive essa relevância portanto estas propostas foram discutidas mas como uma Câmara Municipal que tem maioria absoluta e está a ser beneficiada pelo PR também para fazer as suas reformas a maior parte destas propostas foram discutidas mas foram aprovadas em ACB Municipal que é onde deve ser portanto mesmo havendo participação cívica o orçamento que devia ser se calhar melhor aproveitado não é discutido na sua generalidade e é aprovado por maioria por sendo uma Câmara de maioria absoluta é muito difícil também portanto ouvir as pessoas e tentar que seja portanto os fundos serem bem aplicados em outras áreas que devem ser essenciais como as áreas sociais e não sei se viram também recentemente que tem existido bastante construção no Conselho de Oiras que não tem sido respeitada mas que vai à Assembleia Municipal e é portanto aprovada portanto era mais ou menos este registro pessoal e a intervenção cívica neste sentido neste panel muito obrigado Obrigada João Sim João Paulo Ana quer dizer mais alguma coisa ou não não tem a sua mão levantada ok obrigada João Paulo Boa tarde João Paulo Batalha duas questões vou tentar ser rápidas a primeira é se não estamos a perder de vista um risco que é anterior a quase todos os outros que falámos a Susana falou mas do ponto de vista da qualidade das políticas públicas mas um risco de fraude pode não ser fraude no sentido jurídico mas de captura dos fundos e de captura política dos fundos e isso remete para saber se existe verdadeiramente um contraponto da administração pública face ao decisor político estou a pensar num caso já antigo de fundos europeus na região de Castelo Branco saiu nos jornais em que uma deputada do Partido Socialista que era Hortense Martins foi beneficiada foi investigada por suspeita de fraude na obtenção de subsídio porque usou um subsídio para um negócio da família em violação de uma cláusula que dizia que aquilo só podia ser usado para investimentos no caso turísticos que ainda não estivessem completados ela usou para financiar um hotel que estava aberto há anos e no final disse que havia umas obras num bar umas prateleiras que era preciso pôr e que por causa disso o projeto não estava concluído e há depois enfim eu acho que o Ministério Público foi tímido neste caso mas foi tímido em boa parte porque há da entidade do Estoura que era a Associação de Municípios da região que é a Adraços dos camaradas da Hortense Martins incluindo então o marido da Hortense Martins a dizer que de facto aquilo estava tudo bem e portanto temos aqui um problema que é anterior a eventualmente haver ou a possibilidade de haver uma fraude jurídica que provavelmente não está bem acautelado e que provavelmente está ainda pior acautelado desde que a liderança das CCDRs passou a ser uma suposta eleição de circuito fechado entre autarcas e caciques esta era a questão fundamental mas não resisto também a fazer uma ação na peralta a história económica não deve ser a tua área de especialidade mas gostava de saber se pelo teu conhecimento o controle orçamental que é feito hoje em dia pelo menos desde os tempos da troca é muito diferente do que era feito no tempo do senhor ministro das finanças Salazar Obrigada João acho que não temos mais ninguém online que queira intervir então vou passar-vos a palavra para uma intervenção final que fossem rápidas só para nós tentarmos cumprir o tempo que definimos para a Tertúlia pode ser quem começa eu assim posso rapidamente está a funcionar não quer dizer pronto esta questão dos computadores e não sei o que eu não faço ideia basta ver a barraca que foi agora a realização das provas de aflição digitais e de facto parece pode estar a ver pode indiciar uma corrida à despesa para se conseguir executar o PRR equipando as escolas com equipamentos que elas não estão verdadeiramente capazes não têm capacidade desde logo por falta de recursos humanos por falta de rede etc para utilizar e isso é péssimo porque estes equipamentos têm um tempo de vida portanto estar a comprar aquilo para eles ficarem para eles quando as escolas estiverem prontas para usar ficarem obsoletos é uma coisa que não lembra a ninguém e depois há um problema obviamente dos incentivos do lado das famílias ou seja há famílias de baixos rendimentos que não querem ir levantar esses computadores porque isso envolve um risco financeiro para as famílias que elas se tivessem disponibilidade para aceitar também tinham para comprar um computador aos filhos é péssima péssima política pública porque lá está nós se percebêssemos se tivéssemos mecanismos de inferir as razões pelas quais as famílias não investem no computador e sobretudo será que é assim tão necessário dar um computador a essas famílias em vez de por exemplo pegar nesse dinheiro e investir no programa de recuperação de aprendizagem de capacitação dos jovens em idade escolar que são tutorias ou seja pois em pequeno grupo as jovens com mais dificuldades e não sei o que em vez de lhes estar a dar computador é uma espécie de fuga para a frente isso é o melhor exemplo de uma despesa é um dos melhores exemplos de uma despesa pública que há eu queria também já agora só pegar rapidamente mas o próprio banco de fomento primeiro que aquilo tivesse a governança a funcionar e eu não sei como é que está neste momento quadros mas há um ano atrás finalmente quando já havia administração a administração então queixava-se de falta de meios sobretudo no sistema de controle interno e eu recordo um financiamento ao Mário Ferreira que depois até o próprio felizmente dessa vez aquilo deu tanto tanta celeuma que o próprio retirou Sim, sim Era para aí 40% era mais uma quantidade gigantesca daquele fundo para capitalizar empresas era para capitalizar no Mário Ferreira É quase como se fosse uma como se tivesse sido um pedido que lhe foi feito para ele fazer a candidatura o que também nota bem aquilo que estávamos a falar há pouco que estes temas de governança não estão no momento É da captura Pronto, a captura é um problema enorme também houve recentemente a história do financiamento que foi dado ao marido da ministra na Brunhosa e em que no fundo é sempre esta questão que também que se calhar até aí devia fazer uma campanha sobre isso que é meter na cabeça das pessoas de uma vez por todas o que é que é um conflito de interesse e um conflito de interesse existe mesmo que seja a pessoa mais honesta do mundo e pura e não sei o quê portanto o conflito de interesse e isso é as pessoas ah é um conflito de interesse mas está mais chamado de desonesto não estou a dizer que há um conflito de interesse não tem nada quer dizer são coisas que não tem nada a ver no caso você ser desonesto pode usá-la a seu favor mesmo sendo a pessoa mais honesta do mundo todos nós somos humanos e quer dizer o conflito de interesse não é um ataque à honestidade das pessoas e pronto esse foi um caso recente obviamente que há a captura e isso entra naquela parte que eu disse que é da parte dos interesses instalados que no fundo para quem no fundo esta opacidade toda beneficia relativamente ao sistema do controle orçamental eu não sei como tu adivinhaste e bem eu não faço ideia não sou a estruturadora económica mas uma coisa eu sei não é um sistema de nós não temos um processo orçamental digno de um país europeu no século XXI ou seja aquilo que a OCDE diz aquilo que a Comissão Europeia diz e aquilo que nós escrevemos nós vertemos na lei não cumprimos é um sistema de controle orçamental baseado numa lógica de mercearia e de curtíssimo prazo que é ir segurando ir segurando ir segurando ir segurando mas isso pronto isso gera de facto uma despesa pública porque não permite aos organismos terem uma visão de médio prazo que lhes permita fazer investimentos que possam revelar vir a revelar-se maneiras de poupar dinheiro no futuro etc portanto é completamente catastrófico eu imagino que o do Salazar não fosse muito diferente mas não tínhamos por exemplo relatórios mensais de despesa pública porque afinal havia que ter bom eu queria só dizer que o reforço da transparência dos processos e procedimentos e a promoção de uma cultura organizacional em que a ética de serviço público seja reforçada é em primeiro lugar do interesse dos trabalhadores da administração pública de quem está digamos na gestão destes processos que são difíceis e complexos e portanto eu penso que o reforço do escrutínio interessa a todos nós e em primeiro lugar a nós que estamos nos processos porque somos exatamente quer dizer e queremos todos naturalmente que tudo se cumpra com toda a transparência e por isso estamos também disponíveis eu acho que estamos posso falar de uma forma generalizada para participar nesses processos portanto era só o que neste caso diria muito obrigada obrigada só duas palavras não é duas palavras é duas ideias palavras são mais que duas quanto aos no fundo indicadores de desempenho do PRR na verdade os desembolsos dependem do cumprimento de metas e marcas e o que por exemplo o IPP apurou num estudo que fez é que o cumprimento das metas e marcas das metas e marcos não vão garantir os níveis de desenvolvimento que nós gostaríamos que garantissem no final da execução do PRR e até propõe a alteração enfim avança com outros indicadores que seriam mais interessantes do que aqueles que lá estão portanto os indicadores fazem parte de um acordo operacional que Portugal negociou com a Comissão Europeia não é um problema de Portugal há outros Estados-membros que fizeram essa aproximação aos indicadores Itália estou-me a lembrar e há um outro país que agora não me lembro que fez exatamente também um estudo parecido e que chegou França mas não tenho a certeza que chegou exatamente à mesma conclusão portanto os indicadores que estão nos vários acordos operacionais não são de facto de grande qualidade para aferir o desempenho dos respectivos PRRs e portanto pode até acontecer que sejam escrupulosamente cumpridos e que não garantam o impacto de desenvolvimento económico e social que nós gostaríamos portanto mas isso pode perfeitamente ou seja Portugal está perfeitamente a tempo de garantir metas e marcos e ao mesmo tempo nomeadamente a Comissão por exemplo a Comissão Nacional de Acompanhamento pode ela própria desenvolver outros indicadores e ir fazendo o acompanhamento através desses indicadores é perfeitamente fazível isso não é? portanto não precisamos de resignar-nos ao facto de termos aquele acordo operacional negociado com a Comissão Europeia quanto à intervenção política ou mais partidária do que política da estrutura de governação dos fundos os estudiosos dizem que no fundo há mais ou menos duas maneiras de olhar para isto uma é dizer que a intervenção política deve terminar com a definição das políticas públicas isso é uma função política do Estado e depois a estrutura de governação deve ser completamente independente e há outros que dizem que não eu tendo a achar a seguir um bocadinho é a minha opinião vale o que vale mas eu acho que sim senhor as políticas públicas faz parte da definição da política do Estado mas a forma de gerir devia do meu ponto de vista ser independente e neste momento não é independentemente de qualquer estudo porque é que eu defendo isto porque eu já vi na prática nas minhas investigações acontecer aquilo que intuitivamente as pessoas acham que acontece que é beneficiários relevantes não vão ao gestor do projeto telefonam ao secretário de Estado ou ao ministro e dizem olha o que é que se passa com o meu projeto ou com o meu pedido de pagamento que nunca mais se resolve e a seguir há um telefonema para o gestor do programa operacional para resolver o problema e o problema resolve-se no sentido do interesse do beneficiário e isto só acontece porque de facto as estruturas de governação são partidarizadas portanto não é um problema da senhora Hortense Martins relativamente à qual eu não me vou pronunciar é um problema mais genérico de enfim de influência e também não é um problema do PS é um problema de quem designa na altura e é um problema de oportunidade Sim As responsabilidades da avaliação dos programas e da política pública em geral não é só uma responsabilidade da administração pública e eu penso que para além enfim dos cidadãos que estão bastante representados julgo nesta iniciativa hoje a própria academia tem aqui também responsabilidade e tem que se posicionar relativamente a estes grandes programas e não é assim tão visível penso eu o seu trabalho de uma forma enfim significativa acho que há também aqui responsabilidades que temos que chamar de facto estes atores para nos darem avaliações independentes fundamentadas e para terem também aqui um papel importante na intermediação entre estes vários poderes e estes vários intervenientes que são fundamentais para cardilizar o processo de avaliação de políticas públicas é assim também resta dizer que a própria academia é financiada com fundos europeus não é portanto isso também vamos só passar vamos só passar a Ana e depois Ana Muito obrigada eu só queria chamar ainda a atenção para um ponto e fazer talvez uma sugestão de follow up desta discussão é o ponto da invocação do RGPD portanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados perversamente para impedir justamente o escrutínio a transparência eu penso que era fundamental até aí estudar essa matéria e confrontar diretamente o governo com isso e designadamente olhando para outras soluções noutros países e tem a indicação que por exemplo em Espanha a solução é completamente diferente e tudo tem que estar de facto perfeitamente descrutinável online para todos os cidadãos que poderam exercer de facto esse dever cívico e no caso concreto penso a sugestão que deixo até por causa exatamente de se ter falado no nome de um indivíduo que é justamente um dos grandes beneficiários de fundos estou a falar Mário Ferreira foi identificado num estudo da Comissão Europeia há cerca de dois anos como o quarto beneficiário a quarta pessoa natural beneficiária de fundos europeus a nível nacional e a décima sexta a nível europeu e estou a falar só pessoa natural não estou a falar por exemplo do universo das empresas que é extenso e também difícil de mapear deste e de outras pessoas e portanto valia a pena penso eu justamente a transparência internacional aplicar-se a fazer um relatório nacional para apurar não sei se esse é também por exemplo um dos trabalhos que já está previsto ao nível do think tank mas penso que se não até aí podia assumir a responsabilidade de pedir obviamente dados ao Estado para fazer um relatório nacional sobre quem são os principais pessoas naturais beneficiárias de fundos europeus e as principais empresas beneficiárias de fundos europeus penso que isso seria extremamente importante para nos ajudar justamente a identificar uma parte dos problemas e depois também a escrutinar porque é que isso se passa e por exemplo havendo casos de conflitos de interesses expolos conflitos de interesses que tenham a ver com e tirar consequências também para a aplicação dos próprios fundos porque obviamente o encontrar-se casos concretos de falhas desses princípios básicos na aplicação dos fundos tem que ter consequências a nível da punição dos infratores e designadamente não voltarem a poder candidatar-se no âmbito dos próprios fundos europeus Obrigada Ana Muito obrigada pelas sugestões que nos trouxe nós temos alguns dados são dados que já estão disponíveis online mesmo publicados pela União Europeia e portanto é possível aceder a essa informação o que importa é dizer-se que ao nível da UED também foi discutida uma nova regulamentação que é relativamente ao PRR que é relativamente ao Portugal em 30 portanto aos fundos que aí vêm e que obriga a publicação apenas dos 100 maiores beneficiários finais e portanto publicação de todos os beneficiários finais nós fizemos lobbying para que isso passasse quando eu digo nós é a rede a que pertencemos que é a Open Spending e o Coalition é uma rede de ONGs que reúne com gente da comissão e que tenta passar esta informação daquilo que são as nossas necessidades e defendemos os dados abertos e a transparência neste processo não conseguimos passar isso a Transparency International EU ou seja o nosso escritório de ligação em Bruxelas falou com alguns grupos no Parlamento do Desenamento dos Verdes que mostraram mais abertos a essa possibilidade agora aqui o problema é que os Estados-membros querem controlar a aplicação dos fundos e portanto os Estados-membros também estão a bloquear a maneira os modelos de governança dos fundos dos fundos europeus isso também é muito importante que se diga há pouco falou-se do facto da circunstância de nós olharmos para estes fundos como se não fosse dinheiro público português mas nós também somos contribuintes europeus é importante se calhar maior sensibilidade até cívica sobre o que é que são os fundos europeus qual é a sua origem como é que eles devem ser aplicados porque eu acho que ainda existe muita opacidade é verdade que estamos nós a falar aqui às pessoas que nos ouvem lá em casa mas parece que às vezes ainda é circuito fechado e portanto a simplificação acho que tem toda a razão na simplificação da linguagem e sobretudo fazer com que os fundos não estejam lá está não sejam acotada de uns quantos quer sejam os fundos os fundos estruturais quer sejam os fundos do PRR e de outros programas até da ciência e da cultura e por aí fora porque os fundos servem para aniquilar as desigualdades sociais e promoverem o desenvolvimento socioeconómico e portanto só alguns é que conseguem ter acesso a esses fundos continuamos a fazer com que as desigualdades sociais e até as desigualdades territoriais segurizem ainda mais a última coisa que queria dizer era também não esquecer que a Estratégia Nacional Anticorrupção o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e a aprovação do Regime Geral de Proteção de Nonciantes e Infrações ou seja a Lei de Proteção de Nonciantes faz parte deste pacote que foi apresentado pelo governo português como um pacote que vem salvaguardar os interesses financeiros da União Europeia portanto podíamos estar também todos muito preocupados com a implementação destes instrumentos há pouco falou-se da questão da fraude e daquilo que de uma certa esquizofonia que existia nas organizações públicas relativamente à implementação toda esta regulamentação eu posso dizer-vos que nós temos informação também que nos vai chegando que está tudo muito baralhado sobre a implementação do RGPC e ainda mais baralhado sob a proteção dos denunciantes o regime devia ter entrado em pleno funcionamento a 18 de junho de 2022 e há muitas organizações que não têm ainda canais internos de denúncia há organizações que ainda não têm os canais externos a funcionar em pleno e portanto estamos a dois anos dois anos e meio do PRR e eu devido muito que daqui a dois anos e meio mesmo é lá que não está em funcionamento de entidade para a transferência até pelas questões orçamentais muito obrigada a todos e a todas para o próximo mês no dia 19 de julho vamos ter uma nova tertúlia aberta desta feita sobre outro fundo o fundo ambiental e esse será uma uma tertúlia com a moderação do nosso local de direção Jorge Massimo e portanto assistirem aqui presencialmente e muito obrigada às três espero que tenham gostado e até breve e até breve